Brilho, cor e conforto. Esta é a proposta da estilista Cati Sciomara para dar as boas-vindas ao novo ano. Eu acho que tenho aqui algumas propostas divertidas, sobretudo este vestido, um vestido curto, com bastante volume nas mangas, é feito de diversas camadas. É amarelo, amarelo e azul, portanto também é uma cor de impacto e que acho que joga muitíssimo bem com esta altura do Natal. A estilista Luso-Venezuelana aposta no curto, nas sobreposições, nas cores e tons fortes, mas sobretudo no brilho. Tem brilho, tem bastante brilho, acho que é muito importante nestas ocasiões. Tem um cair muito bom que neste tipo de modelos, e até sobretudo no modelo mais comprido, que temos um drapeado, o tecido tem que ter uma atitude muito própria, é importantíssimo. Depois tem estas misturas de tules que dão um contraste de brilho diferente, são materiais distintos que se sobrepõem. Conjugando fluidez e conforto, as criações da estilista adaptam-se a qualquer silhueta. Ele pode ser cintado através de um cinto, temos diversos cintos, e também funciona bastante bem. Desta forma, permite vestir muitos corpos diferentes, o que é bastante bom. E o azul, apesar de ser um pouco mais justo, também funciona muitíssimo bem, porque tem um drapeado com diversos volumes, que acaba por disfarçar outros volumes que nós possamos ter. Criações elegantes, simples, mas repletas de detalhes. Sugestões da estilista para receber o novo ano com todo o glamour.